Seja bem-vindo a mais um vídeo do canal Rafael MoneyCraft Mas antes de começar, eu tenho um desafio pra vocês Eu duvido você comentar a palavra secreta desse vídeo aqui em menos de 5 segundos E a palavra secreta é... Metade Você tem 5 segundos a partir de agora pra comentar 5, 4, 3, 2, 1 Acabou o tempo! Quem conseguiu, eu vou deixar um coração Ai, ai, que dor, que dor O que que houve? O bebê já vai nascer Ai, não, não, a gente tem que chegar no hospital a tempo Calma, calma, menina lobisomem, calma Você precisa ser mais rápido Não, eu tô indo mais rápido que eu posso, pera Ai, calma, calma, cuidado, cuidado Nossa, que dor Pera, segura mais um pouco Ai, eu vou morrer Não, não, calma, já estamos quase chegando lá Ai, caraca, caraca, calma Vai dar tempo, né? Tá muito longe ainda? Não, não, já tá perto, só falta mais um pouquinho, algumas quadras, calma Você ainda tá batendo o carro? Não, não, não tô batendo o carro, não Foi porque eu só desviei ali de um buraco que tinha na pista Nossa, tá balançando muito Não, já estamos chegando Aqui, chegamos, chegamos, chegamos Pera, deixa eu estacionar o carro aqui Ai, caraca Corra, me ajuda Calma, calma, espera Calma, pronto, pode descer, pode descer Vem, 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 menina lobisomem, vem Ai, caramba, vem Aqui, aqui é o consultório médico, já chegamos Pra cá, sai do carro Isso Olha, vem, vem Tá tudo bem, né? Tá tudo bem Não, tá doendo Oi, 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 médica Aqui, a menina lobisomem Ela vai ter um filho Alguém me ajuda Já deve estar quase saindo O que a gente faz? O quê? Pra ela deitar na mesa? Tá bom, vai, menina lobisomem Deita aí, deita aí na mesa Igual ela pediu Com as pernas viradas pra cá Isso, isso mesmo Assim mesmo, menina lobisomem Vai, isso, isso Muito bem Tá O que que foi, moça? Só tem um problema? Como assim? Que problema? Você nunca fez o parto de um lobisomem antes? Menina lobisomem Ai, caramba Tá, tá, tá E agora, o que a gente faz? Se você nunca fez antes Você não sabe fazer Você pode tentar Ai, tá bom, tá bom Tá, tá E é um caso de vida ou morte Então é melhor Tá, tá bom, moça Tá bom, pode começar então Nossa, vai nascer Calma, calma, calma Tá, tá E o que que eu faço? O que que eu faço? Eu fico aguardando? Tá bom E como vai funcionar? Você vai começar agora? Sim Tá, tá, tá Tá bom, tá E agora? Que barulho é esse? O quê? É um processo? Quando eu acabar de fazer o barulho O bebê vai nascer? Tá bom, tá bom Então, tá Vamos lá Ai, calma Já tá quase Ai, calma, calma Já tá quase Menina lobisomem Já tá quase Vai Pronto E o que foi, moética? Pronto? Já tá tudo certo? Sim E agora, cadê Cadê o bebê? Você ainda tá sentindo dor Menina lobisomem? Não, cadê o meu filho? O quê? Ele tá atrás aqui dessa cortina? Pera, deixa eu dar uma olhada Deixa eu ver Caraca É verdade Ei, bebê lobisomem Ei Bebê lobisomem Oi, oi Vem, sai daí Você pode sair daí já Deixa eu tirar pra você essa cortina Vem pra cá O que aconteceu? Quem são vocês? Eu sou o seu papai E essa aqui é a sua mamãe Você nasceu Caramba Então eu já nasci? Oi, papai Oi, mamãe Isso mesmo Oi Olha Pera, deixa eu ver se sua mãe já pode levantar Que ela tava sentindo muito dor Médica Ela já pode levantar? Sim Pode levantar, menina lobisomem Pode sair daí da maca E olha Esse é o nosso filho Oi, filho Caramba, que legal Mas a gente tá falando demais Eu tô ficando com fome O que, menino? Você acabou de nascer Não, não, não Ai, ai Caramba, menino lobisomem Olha, ele já tá com fome Meu Deus Vamos levar ele pra comer rápido Eu tô ficando com fome Não, não Pera Ele é igual você Puxou a mãe Fica com fome toda hora, tá vendo? Eu não tenho culpa, não Oxi Ai, caraca Tá Pera E aonde a gente leva ele? Porque O que que os lobisomens comem? Eu não sou um lobisomem Eu sou uma pessoa normal Ele é um bebê, né? Então ele tem que tomar leite Hum, tá, tá É melhor a gente fazer o seguinte Ô, bebê lobisomem O que que você quer comer? Você quer comer Ahn Um sorvete Doce O que? Ih, eu quero um sorvete Eu acho que eu vou gostar muito de doce Você quer dar doce pra criança? Ah, ele falou que quer, olha Ih, eu já gostei de você, papai Aí, ó Viu, viu? Ele já gostou do pai, tá vendo? Eu sou o melhor pai que tem, viu? Ele já gostou Para, para Não exagere, não exagere Você, bebê Tenha cuidado Doces faz mal Não, mas eu acabei de nascer Eu mereço um pouquinho Uma coisa boa É verdade, é verdade, menino lobisomem Temos que dar coisas boas Para o nosso filho, não é mesmo? E menino, eu quero brinquedos também Olha aí Ele já quer brincar É uma criança Criança mais pidona Vai devagar, bebê Devagar Não, não, para Pera, pera Vem aqui, meu lobisomem Ainda bem que ele não sabe ainda Que ele é um lobisomem E gosta, assim, de morder os outros, né? É bom a gente nem falar isso pra ele agora, né? Vocês vão continuar cochichando aí Não, não, não A gente tava falando que vai te levar agora Ô, médica Muito obrigado, viu? Aí pela 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 Pelo ajudar a gente A nascer o nosso filho Tchau, tchau, viu? Até mais, médica Tchau, tchau Obrigada, médicos Vamos lá Vamos, filho Obrigada, médica Eu queria comer Esse bebê lobisomem Bebê lobisomem Monta aí atrás da caçamba No nosso carro Isso Você vai aí atrás Isso, isso Pode escolher um lugar aí E você pode subir aí Eu vou me machucar Não, não Tá tudo bem E... Ô, mini lobisomem Você vai dirigindo? Não, não Eu entrei errado Desculpa Então vem aqui, ó É desse lado de cá Isso mesmo Tá bom Já tá tudo bem aí, ô, bebê lobisomem? Eu também Vamos lá Tá bom Vamos lá, vamos lá Vamos lá Tá Onde a gente vai primeiro, bebê lobisomem? Você tá com mais vontade de brincar ou mais com fome? Eu tô mais com fome Tá, tá bom, tá bom Então eu vou te levar primeiro... Onde a gente leva ele, ô menino lobisomem? Em que lugar pra ele comer? Em aquela loja de doces que eu adoro, né? Pera Que você adora... Ai, eu acho que você tá mandando eu levar lá pra você comer doces Isso sim É claro Eu também mereço Eu acabei de ter uma criança Ai, tá bom, viu? Tá bom Vocês têm sorte, viu? Vocês têm sorte que hoje eu tô num dia bom e vou comprar doces pra vocês, tá? Deixa eu colocar o nosso carro aqui E pronto Podem descer, pessoal Podem descer E vamos lá Já chegamos? Sim, já chegamos Olha Essa daqui é a loja de doces aqui da cidade É a minha preferida É, é a preferida da sua mãe mesmo Ai, ai, olha Aqui tem um monte de doces super legais, tá vendo? Tem banana split, tem bolo, tem chocolate Podem escolher o que vocês quiserem Queremos tudo, né, bebê? Isso, eu quero tudo Não, não, não O que vocês quiserem sem ser tudo Então Eu vou querer um bolo, banana split E biscoitos e chocolate E donuts E... E deixa eu ver o que é mais Não, mas isso é tudo Ai, ai, cara Você não vai querer tudo isso, né, bebê lobisomem? Bom, eu vou querer o que a mamãe quiser Não, não Mas ela... Então você só quer um chocolatinho, né? E mais nada, né, minha Eu quero bolo Banana split Biscoitos Caraca, caraca Tá, pera E aqueles bolinhos lá também É... Não, não Aqui também tem mais alguma coisa Não, não tem mais nada aí não, minha lobisomem Você nem tá vendo Quer ver, pera Deixa eu ver aqui com o... Ô, 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 seu vendedor É... Por acaso, o que tem à venda aqui hoje? Você poderia me mostrar? Sim? Tá, tá Olha, tem... Tem donuts Tem chocolate com morango Bolo E tem chocolate também Normal Barra de chocolate O que vocês vão querer? Tudo isso Isso Tudo Ai, tá bom, viu Tá bom, tá Então, moço, me dá aqui dois donuts Isso, dois donuts Me dá também... Vocês vão querer dois morangos? Ou um só? Dois Dois Tá, tá, dois morangos Um bolo só Um bolo dá pra todo mundo Ah, e vou pegar... Não, né, bebê? Tem que ser dois bolos Tem que ser dois bolos Um pra cada Ai, caraca, viu Vocês comem muito Eu não sabia que lobisomens assim comiam esse tanto Ai, mas tudo bem Olha, peguei dois bolos gigantescos Agora não tem pra quê Tá vendo? Caramba São muito grandes É, mas não é pra comer eles tudo de uma vez Ó, peguei morango com chocolate Donuts e tudo que é de gostoso Agora vamos embora E... Agora a gente tem que ir a algum lugar pra comer tudo isso, não é mesmo? Então, filho, não preciso de brinquedos Você esqueceu Ai, é verdade Tá, tá Ô, ô, ô Minha lobisomens Então é melhor a gente levar ele logo na loja de brinquedos E aí depois a gente vai pra casa, né? Pode ser Tá, tá bom Vamos lá, então Vamos lá Deixa o carro aí Deixa o carro aí Aproveita e você conhece a praia Olha, essa daqui é a parte da praia Olha, tem sorvete Não, não Isso aqui não é sorvete, não Não, isso aqui é que ele tem Não, não Isso Ai, caramba, caramba Ô, sorveteiro Oi, sorveteiro Bom dia É, tá Olha, os sabores que ele tem é de chocolate, de morango, de baunilha e napolitano Vocês vão querer de qual? De todos Eu também quero de todos Não, não De todos não Só um só Um pra cada Ah, então eu quero chocolate Vai ser uma bola de cada Não, não Só um só Porque é sorvete casquinha Ah, bom Então tudo bem Pode ser de morango De morango E o seu é de que, ô, bebelobisomem? Chocolate Tá, tá Então, moço Me dá aqui, ó Um de morango e um de chocolate Isso, ó Toma aqui, ó O seu de chocolate e o seu de morango Isso Muito bem, muito bem Agora Tá gostoso? Ó, eu vou pegar um de napolitano aqui pra mim Que tá muito delicioso mesmo E muito calor Agora eu vou levar vocês ali Na loja de brinquedos, bebê E você vai poder escolher Dois brinquedos da loja Que vai ser os seus primeiros brinquedos Só dois? Só dois, né? Só dois Vou ser os primeiros E você nem vai brincar com tudo isso ainda? Vou sim Eu quero todos eles Não, não Só dois, bebê Pode escolher Ô, menino lupisomem Ajuda ele a escolher Senão ele vai querer pegar todos os brinquedos da loja Isso não pode Vamos lá, bebê Vamos escolher Me mostra o que você mais gostou Ah, deixa eu ver O que tem por aqui O que que é isso? Um palhaço? Sim, um palhacinho Na verdade eu acho que é uma caixa Que sai um palhaço, né? Eu não gosto de palhaço Pode tirar esse doquinho Não, não Deixa esse aí Não pega esse não Deixa eu ver Que bonitinho Parece a mamãe É mesmo Parece a sua mamãe Não, não Não tem nada a ver comigo Esse bicho aí Caraca Tá bom Eu não quero esse aqui não Olha aqui, bebê Lobisomem Um carrinho Olha, vem ver Um carrinho Eu quero carrinho Tá, tá bom Você vai querer esse Pode pegar então o carrinho Pode pegar ele pra você Tá Isso aqui é o que? Um esquilo? Eu acho que é um esquilo mesmo Ele tá até com uma noz na boca Tá vendo? Bem legal Mas eu não quero isso não Olha, esse aqui é bonitinho O porquinho Eu quero um porquinho Mas esse é um cofrinho Vem ver De colocar moedas, olha Ah, não quero Eu não tenho nem moeda É mesmo Mas olha O seu papai Não, não, não Ele não quer Não, não, não Ai, caramba Tá, tá Você vai querer então o cofrinho? Sim, eu quero o cofrinho Tá, tá bom Ô moço Quanto custa esse cofrinho aqui? O quê? 50 reais? Não, não, não Esse não vai dar pra gente levar não Escolhe outro Escolhe outro Tá muito caro Tá bom Então eu vou querer esse macaco aqui Tá, pode pegar o macaquinho também então Tá bom Moço Então vamos levar o carrinho e o macaco Quanto custa os dois? 5 reais cada um? Tá bom, tá bom Vou pagar então Toma aí, ó Toma aí o dinheiro Que morado Eu quero o cofrinho então Não, não, não O cofrinho não O cofrinho não Só esses aí, ó Pronto, pronto Chega Agora, ó Bebê lobisomem Agora que você já tem os brinquedos Eu vou te levar bem ali na frente Que é o parquinho Quando eu era criança Eu já brinquei muito aqui nesse parquinho, olha Nossa, mas deve fazer muito tempo que você era criança, né? Você tá me chamando de velho? Não, não, não É porque ele... Ele é velho mesmo, bebê Pode chamar ele de velho O quê? Eu não... Ô, ô Então tá bom Velho, velho Não, não, não Não, não pode, não pode Eu esqueci que isso é feio Não pode Ô, bebê lobisomem Por acaso você sabe quantos anos a sua mãe tem? Ah, pela cara Deve ter um 62 É mais É mais ainda É mais? Sim, fala pra ele, menina lobisomem Quantos que é? 352 352? Viu? Mas como é que você tá vivo ainda, mamãe? Porque ela é uma lobisomem É verdade E eu também, né? Então eu vou viver muito tempo Sim, sim Os lobisomem vivem muito tempo Ai, ai Bom, esse aqui é o parquinho Onde eu brinquei muito Olha, depois eu posso trazer você aqui pra brincar Mas agora a gente tem que ir pra casa Porque você precisa se alimentar Depois que você nasceu, você nem comeu ainda, né? Não é verdade Tá bom, vamos lá então Então vamos lá Vamos pra casa E hoje Eu tive um filho Com a menina lobisomem Aqui no mundo do Minecraft E hoje Eu tive um banho A genteしまda Com o reason Praolu E aí E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.